Olá, produtores! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Gostaria de já iniciar o vídeo de hoje agradecendo as mensagens que estou recebendo sobre os conteúdos que estamos produzindo. Obrigado a todos pelo carinho e pelo tempo que vocês dedicam para assistir os conteúdos. O feedback de vocês é muito importante para mim e para o canal. E hoje finalizaremos mais um box de vídeos sobre a maquiagem artística básica. Neste tutorial, vamos produzir uma maquiagem aplicando as técnicas que aprendemos nos vídeos anteriores. Então é necessário assistir os três últimos vídeos da sequência maquiagem artística. Antes de falar sobre o filme que escolhi para este tutorial, gostaria de convidar você, que ainda não está inscrito aqui no canal, para fazer a sua inscrição. Só precisa clicar no botão de inscreva-se, ative o sininho e pronto! Você vai receber todas as notificações dos novos vídeos do canal. A produção de hoje foi lançada em 2014 e dirigida por Tomás Portela. E Isolados. O filme tem no elenco Bruno Gagliasso, que interpreta o psiquiatra Lauro. Regiane Alves, que interpreta a Renata, sua esposa. Contando também com a participação do ator José Wilker no papel do Dr. Pausto. Sendo esta sua última aparição no cinema. Este filme, que foi baseado no caso real dos Irmãos Necróticos, de Nova Friburgo na década de 90, apresenta muitas referências de clássicos, como O Sexto Sentido e O Luminado. Sendo o trabalho feito pela direção de arte o que mais me chamou a atenção. E por esse motivo, resolvi trazer Isolados para o nosso tutorial. Neste vídeo, faremos um ferimento usando todo o material que produzimos no box Maquiagem Artística. Mas antes de iniciar o nosso tutorial, vamos chamar a vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.